Ele viu o seminário. Bom, pessoal, vamos começar, então, Jonas. Você já pode colocar aí na hora que você quiser. Eu coloco a apresentação, tela inteira. Pode colocar, pode colocar. Vê se consegue, vê se vai aí. Aparece alguma coisa ou não? Ainda não. Acho que não. Não, então deixa eu ver uma coisa aqui. Onde que eu clico aqui? É compartilhar tela. É isso, tem um share screen embaixo. Aí, quadrinho branco, iPhone, iPhone. O que eu... Você quer pegar o seu PowerPoint e colocar em modo apresentação, né? Aí depois você escolhe a janela. Aí você coloca na janela dele. Na janela dele aqui, ó. Ah, vou pôr compartilhar, né? Isso. Compartilhar, deixa eu ver. A gente está vendo um PDF. Não, não é o PDF, não. Então, desculpa aí. Aqui, ó. Aí! Apareceu? Aí, isso. Ficou perfeito, Jonas. Ficou perfeito. Bom, pessoal, deixa eu... Vamos começar, então, né? Obrigado aí a todos. Boa tarde. É um prazer, Jonas, enorme, né? Quer dizer, não é nem um prazer que, na realidade, nós estamos em casa, né? Estamos juntos. Exato. Estamos aqui nesse programa. É fantástico, né? Acho que os seminários, principalmente agora, eles vão começar a atuar mesmo, né? Nessa integração entre as três unidades, Unicamp, USP e Unesp, porque a quantidade de oportunidade que nós temos e a quantidade de excelentes estudantes, professores, projetos. Então, eu diria, Jonas, que você é o primeiro aí a começar esse mecanismo de integração. É um prazer enorme ter você aqui nos seminários e nos apresentando as pesquisas em energia do IPB, que foi, eu diria, talvez a Unesp foi quem andou mais rápido em criar uma estrutura dedicada realmente ao desenvolvimento da bioenergia. Jonas, muito obrigado. Manda bala, amigo. Ok. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite e falar para vocês que a minha história é o seguinte. Eu sou originário da Unicamp porque eu fiz minha graduação em engenharia de alimentos de 73 a 77. Inclusive, a irmã do atual reitor foi minha colega de graduação. Maria Ângela e outros que estão pela Unicamp. Aí, fiz a minha graduação na Unicamp de 73 a 77. Depois, eu perambulei pela USP, fazendo o mestrado na Exalc de Piracicaba, sempre com interesse na área de micro-organismo, para produzir alguma coisa. Aí, logo em seguida, voltei doutorado em engenharia de alimentos pela Unicamp, onde o Francisco Malgeri foi meu orientador. Aí, em seguida, fui dar aula. Antes, eu já estava dando aula. Dei aula um ano na Universidade Federal do Goiânia, lá no Departamento de Engenharia. Depois, vim para o Instituto de Química de Araraquara, onde fiquei 22 anos. Aí, eu fiz mestrado, fiz o doutorado. Depois, ainda no Instituto de Química de Araraquara, eu saí para fazer um pós-doc na Ohio State, em microbiologia industrial. Aí, permaneci, comecei a orientar, ajudei também a criar ali o curso, o Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, juntamente com o professor Lacava. Depois, vim para Rio Claro, onde, ao chegar em Rio Claro, no Instituto de Biosciências, assumi a coordenação do programa em microbiologia aplicada. Fiquei cinco anos na coordenação, levamos o curso para nível 5. E, nesse intermédio, com a questão da bioenergia, participei, então, na criação desse curso, que, hoje, nós sabemos o momento que se encontra, a gente tem muitos obstáculos, mas temos muitos a vencer, como o próprio professor Gonçalo estava falando. Eu vou mostrar para vocês e, no final, quero deixar uns desafios que a gente tem pela frente. Então, essa é a minha breve história. Estou há 44 anos na universidade, me sinto ainda com capacidade para ir em frente, e vamos ver até onde eu chego. Eu gosto demais do que faço, vivo nessa pandemia, estou no laboratório com meus alunos, então, eu gosto demais do que faço. E, quando a gente gosta do que faz, a gente não sente cansaço. Então, eu acho que isso é uma oportunidade também para dizer aos jovens que tem que fazer o que ama. E, fazendo o que ama, a gente faz bem e com bastante profundidade. Bom, então, essa é a minha história. E eu vou mostrar para vocês um pouco da história da questão do programa de bioenergia, como que isso nasceu. E a gente vai passando aos poucos e ver o modelo realmente que a Unesp, nós adotamos na Unesp. Bom, o histórico é o seguinte, a pró-reitoria, desculpa, a pró-reitoria, em 2009, ela convocou ali, fez um workshop convocando o pessoal que atua na área de bioenergia, isso foi em 2009. Então, como vocês sabem, a Unesp, ela possui vários campos, e o pessoal que trabalhava na área começou a segregar. Aí, a FAPESP, a diretoria científica, chamou o USP, Unicamp e o Unesp, em 2009, para que nós pudéssemos também, o Estado queria formar recursos nessa área de bioenergia. E, juntamente com a FAPESP, a Secretaria do Ensino Superior do Estado de São Paulo, também convocando a Unesp, Unicamp e o USP, chamou essas três universidades, que dariam um aporte para as três universidades, para poder atuar junto nessa área da bioenergia. E o CRUESP, então, os pró-reitores de pesquisa e de pós-graduação da Unesp, Unicamp e USP, foram responsáveis em 2010 para aproximar as três universidades para poder trabalharem juntas. A Unesp, então, em 2011, cria o Instituto de Pesquisa em Bioenergia. Isso foi criado em 2011. E vocês veem que, em 2014, começou a primeira turma do Programa de Pós-graduação em Bioenergia. Que foi, na realidade, o programa foi criado também em 2011, mas a primeira turma começou em 2014. porque tivemos que fazer toda aquela questão do regulamento, regimento, tudo aquilo lá. E aí, então, em 2014, nós tivemos a primeira turma. E, com o aporte do dinheiro do governo, nós definimos que a missão dessa pós-graduação era em pesquisa, geração de conhecimentos e tecnologias na área de bioenergia. Formar também recursos humanos, porque era preeminente essa formação de recursos humanos para que pudéssemos ter um bom desenvolvimento no Estado de São Paulo nessa área. E, também, a Unesp optou também. Ela faz uma extensão universitária, onde nós divulgamos serviços na área de bioenergia. Todo ano, nós temos um curso de extensão, onde oferecemos à comunidade. Também fazemos, dentro da Unesp, fazemos workshop todo ano para integrar, visando integrar, os laboratórios associados. Porque o que aconteceu? A Unesp optou por construir um laboratório central num antigo prédio que nós tínhamos em Rio Claro, que era o antigo prédio da Unesp. E, com o dinheiro, nós construímos laboratórios associados naqueles campos em que se desenvolvia pesquisa em bioenergia. Então, na realidade, nós temos, na Unesp, nós temos o IPBEM, que é o laboratório central em Rio Claro. Daí, nós temos laboratório associado em Araraquara. Temos laboratório associado em Assis. Laboratório associado em Botucatu. Em Botucatu, nós temos dois laboratórios que foram concebidos, um para a biomassa e outro mais para a pesquisa na área molecular. Em Guaratinguetá, nós temos o laboratório também associado e que funciona mais com a parte de motores. Nós temos também Ilha Solteira, laboratório associado. Em Jabuticabal, nós temos dois laboratórios, um na área também de molecular e outro na área de combustíveis para motores e o laboratório associado aqui em Rio Claro do qual eu coordeno. Então, cada um desses laboratórios tem coordenadores e tem pessoas ali do campus envolvidas na bioenergia que utilizam o espaço nesses laboratórios. Então, essa foi a nossa concepção, a nossa estrutura administrativa. e aí nós, por exemplo, no laboratório central, nós tínhamos, a Unesp, na época, assim como a Unicamp e a USP, teriam que fazer contratações, que eram o que as universidades entrariam. A Unesp, até o momento, ela contratou quatro pesquisadores que estão vinculados a esse laboratório central. Então, nós temos os laboratórios, como os laboratórios associados já possuem pessoas bem gabaritadas, com um currículo já bastante grande, nós procuramos desenvolver projetos temáticos ali no laboratório central para ajudar esses novos pesquisadores que estão vinculados ali. Bom, então, feito isso, a gestão institucional atualmente, eu sou coordenador executivo, o vice-coordenador é o professor Edivaldo Aparecida Amaral, que é lá de Botucatu. Aí, nós temos o Conselho Superior, que é o pró-reitor de pesquisa, composto por mim, que sou o coordenador executivo, o vice-coordenador. Aí, nós temos uma pessoa de fora, que é o Antônio Celso de Abreu Júnior. Temos a professora Eliana, que é de Botucatu. E aí, temos também no Conselho superou um funcionário, que é o Kleber, e alunas. Essas alunas aqui eram alunas que já defenderam, então, nós precisamos fazer a substituição agora. Aí, nós temos o Conselho Executivo. O Conselho superou. Nós estamos vendo agora, atualmente, a universidade, ela possui as unidades complementares, e ela está tentando enquadrar essas unidades complementares em três categorias. E o nosso Instituto, ele seria, estaria classificado na categoria de Instituto de Inovação e Pesquisa. Então, provavelmente, a hora que nós enquadrarmos dentro dessa categoria, nós vamos também mexer um pouco nesse Conselho superou, porque toda vez que nós precisamos de uma decisão, nós precisamos enviar coisas lá para o pró-reitor de Pesquisa, e o pró-reitor de Pesquisa, nós sabemos que nunca o tempo dele é bastante ocupado, e não lhe permite a toda hora estar com reunião. Então, nós queremos pegar o Conselho Executivo e fazer mais deliberativo. E o Conselho Executivo é composto pelo coordenador, pelo vice-coordenador, por professores dos associados, nós temos a professora Eleni, que é coordenadora do Laboratório Associado de São José do Rio Preto, e o Ricardo Alain, que é coordenador do Laboratório Associado de Ilha Solteira, assim como o doutor Saulo, que é coordenador do Laboratório Associado também de Botucatu. E aí temos funcionários participando desse Conselho Executivo. Então, tudo que nós poderíamos deliberar, a gente joga para o Conselho Executivo e raramente a gente joga para o Conselho Superior. Isso para facilitar um trâmite mais rápido. Bom, as divisões científicas. Essas divisões científicas são dentro dos laboratórios associados, dentro da competência que nós temos dentro da Unesco. Então, nós temos ali biomassa para bioenergia, produção de biocombustíveis, utilização de biocombustíveis em motores, biorefinaria, alcooquímica e óleoquímica e sustentabilidade socioeconômica ambiental. Então, aqueles professores, aqueles docentes que estão nos laboratórios associados se enquadram dentro de uma dessas categorias. Embora, todas essas divisões científicas estão relatadas às três linhas principais do programa de pós-graduação em bioenergia. Nós sabemos que uma delas é a produção de biomassa, depois biorefinaria, biocombustíveis e motores e, por fim, a sustentabilidade socioeconômica e ambiental. Muito bem. Bom, aí dentro dessas divisões, a Unesp possui, como nós temos em vários campos, dentro de biomassa para bioenergia, nós contávamos, na época, com 22 pesquisadores, na produção de biocombustíveis 32. É óbvio que esses números foram mudando, porque muitos foram aposentando. A utilização de biocombustíveis em motores, cinco. Biorefinarias alcoquímica e óleoquímica, nós tínhamos cinco. Sustentabilidade socioeconômica e ambiental, 20. Então, a gente tinha um total na concepção de 84 pesquisadores. Bom, desses 84, cada um, a gente tinha a área em que eles trabalhavam, as linhas de pesquisas e os laboratórios associados onde eles se encontravam. Então, por exemplo, melhoramento genético, então, nós temos o pessoal que trabalha com genômica de plantas, genômica funcional, síntese de lignina, sistema biológico, e aí eles estão espalhados nos laboratórios Jabuticabau, Jabuticabau, Botucatu, Botucatu, agricultura, por exemplo, onde nós temos os campos principalmente com engenharia agrícola. Então, o uso dos resíduos, a cultura de cana-de-açúcar, controle biológico, fisiologia de planta, fertilizantes, então, estão espalhados ali Botucatu, Araraquara e Jabuticabau. Ciência básica, o uso de enzimas, por exemplo, em Jabuticabau, a engenharia agronômica, que é a agricultura refinada, pessoal em Botucatu. Então, nós temos várias pessoas trabalhando nessas linhas, otimização energética, na primeira geração, otimização de energia, novos atos industriais, processo de controle de fermentação, produção de biodiesel. Vocês veem que estão sempre otimização energética, por exemplo, o Guaratinguetá, que tem o professor Luz, o professor Celso Tuna, que trabalham muito com isso daí. E, depois, ciências básicas, a gente tem qualidade de biocombustível, que a Araraquara trabalha com isso há muito tempo, em função de ter um posto ali da NP. Biotecnologia, Araraquara, Jabuticabau, Ilha Solteira, enzimas, São José do Rio Preto, que é o pessoal que trabalha com enzimas justamente para hidrólise, da biomassa. Co-produtos, Guaratinguetá, Votucatuí, Ilha Solteira, porque tem o pessoal que trabalha com eletricidade gerada a partir da cana-de-açúcar. E, segundo a geração, nós temos ali envolvido genética de micro-organismo para degradação de celulose, hidrólise enzimática, e aqui, sempre os laboratórios aos quais os docentes estão vinculados e que desenvolvem essas pesquisas. motores a álcool, por exemplo, uso de etanol, Ilha Solteira, e Jabuticabau, novos motores, uso de etanol em motores diesel, Guaratinguetá, Jabuticabau, células combustíveis, reforma de etanol em Guaratinguetá. Então, é um pessoal que vem trabalhando. E aqui, produtos verdes, Rio Claro, Biosurfactantes Rio Claro, que eu tenho atuado bastante nessa área aí, a partir de resíduos da agroindústria. Bom, também, aí, dentro da linha de sustentabilidade social, econômica e ambiental, nós temos pessoal que verifica os impactos sociais, que é a expansão da cultura da Canadá Sul, para o impacto da Canadá Sul, para o planejamento rural. Impactos ambientais, a gente tem, quais são os impactos que causam nos recursos hídricos, impacto da biodiversidade, e o agronegócio, então, a economia da biomassa moderna e estudos de certificação. Então, todas essas linhas, como nós vemos, estão espalhadas aí por esses oito laboratórios associados e no central também. Aqui, atualmente, eu fui buscar hoje a formação de recursos humanos, são os alunos que estão vinculados no programa que são vinculados ao Nesp, então, nós temos aí uma grande quantidade de alunos vinculados a pós-graduação, e também, aqui, nós produzimos em 2015 um livro sobre bioenergia, onde participou, houve a participação de todo o pessoal envolvido nos associados, laboratórios associados e laboratório principal, e aqui, os principais trabalhos publicados agora em 2020, a gente tem uma quantidade muito grande, como a gente tem oito laboratórios, a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas produzindo trabalho em relação a esse tema, então, vamos só passando aqui, que são trabalhos que foram realizados agora em 2020, não só trabalhos publicados em revista, como também trabalhos, capítulos de livros e livros, então, a gente tem livros e capítulos de livros, então, vocês veem que realmente a gente vem trabalhando bastante nessa questão da bioenergia, juntamente com os laboratórios associados, projetos institucionais, nós tivemos uma, logo no início, em 2015, nós tivemos uma grata surpresa, porque nós tivemos uma emenda parlamentar que designou um milhão de reais para o laboratório central, e aí, através desse um milhão de reais, nós adquirimos, por exemplo, um LC-MS, adquirimos um GC-MS, adquirimos um FTIR, então, foram equipamentos que agora, por fim, acabamos de instalar, devido a essa questão, houve uma demora para o desembaraço, estão instalados, já estão servindo, e nós pretendemos, através desses equipamentos, e mais algum que nós estamos comprando através de temática da FAPESP, nós estamos fazendo um multi-usuário, e nós queremos, sim, aproximar com o Unicampo, com a USP, se alguém precisar, nós temos esses equipamentos aqui, e também, FINEP, nós tivemos também mais um aporte de um milhão de reais, e, atualmente, nós temos trabalhos, tem um temático que eu tenho coordenado, que é com a FAPESP e a NWO, que é de 2017, que houve um aporte de 570 mil, mais bolsas, também tem um outro temático que o professor Nelson está coordenando, 2017, que está sendo realizado, que nós tivemos um aporte bastante grande de dinheiro, e estamos desenvolvendo, temos jovem pesquisador, também, que é a doutora Ana Paula, que tem trabalhado aqui, orientando, não só alunos de iniciação, como alunos de doutorado e alunos de mestrado. Então, e com esses temáticos da FAPESP, nós tivemos a porta de reserva técnica, que nos permitiu, esse ano, por exemplo, instalar um gerador para qualquer motivo de falta de energia no laboratório central, e agora, no próximo ano, nós temos um outro aporte bom, que vamos comprar outro equipamento para colocar no multisuário para que todo mundo possa utilizar, não só o pessoal da Unesp, mas também o pessoal da USP, da Unicamp, porque eu acho que essa é a nossa finalidade. Esses são, eu acho que o desafio que nos aparece, não somente o desafio interno, porque eu falo que nós temos um desafio interno, que é uma maior agregação entre os laboratórios, nós temos oito laboratórios, é fazer projetos conjuntamente, e também temos o desafio maior, que é o desafio externo, que é grandes projetos entre o USP e o Unesp, e o Unicamp, que são desafios que nós precisamos superar, são desafios que nós temos que fazer essa superação. Aí, todo ano, os laboratórios, à medida que eles foram sendo terminados, nós fazíamos um workshop, nós tivemos um workshop no Laboratório Central, inclusive com pessoas do exterior convidadas, em 2014, depois, em 2015, inauguramos o de Guaratinguetá, fizemos outro workshop, em 2015, também foi inaugurado o de Jabuticabau, o de Assis, ou de Araraquara, em 2016, nós inauguramos o de Guaratinguetá, sempre com workshop, onde houve participação de trabalhos de alunos, houve participação de convidados de fora, e assim por dentro. Tivemos pesquisadores visitantes já no Laboratório Central da Universidade de Rubei da China, da Universidade de Bingo, do Reino Unido, onde procuramos, eu e o Nelson tentamos, através da, com essa pesquisadora, fazer projetos em conjunto, também tivemos visitantes da Suécia, e tivemos já estudantes ali no Central, vindo da Universidade da China. Então, a gente está procurando, não só fazer este convênio que nós temos entre o USP e o Unicamp, realmente ele ficar bem fundamentado, mas também estamos procurando ali externamente para que a gente agregue essas pessoas aí. Aqui, para vocês verem, o dinheiro que foi repassado pelo Estado, nós montamos, então, o Laboratório Central aqui em Rio Claro, uma área reformada de 1.284 metros quadrados, o custo foi de 2.441.572, foi inaugurado em dezembro de 2014, ali cada pesquisador tem seu laboratório próprio, nós entregamos esse laboratório com, já com uma certa, com capelas, entregamos com freezer, então já demos um enxoval para cada pesquisador. Nós temos, nesse prédio, nós temos um anfiteatro, nós temos uma sala onde se faz a videoconferência e é nesse prédio que nós pegamos reserva técnicas e colocamos agora o gerador para evitar que os pesquisadores, evitar aqueles equipamentos que vieram com aquela verba do governo, do MCTI, que eles possam trabalhar normalmente sem ter parada de energia. Atualmente, do Central, eu que sou coordenador executivo e nós temos ali quatro pesquisadores que são o Jefferson, Michel Brienzo, a Sandra e o Adilson Roberto Gonçalves. E as linhas respectivas de pesquisa, o Jefferson trabalha com genômica e evolução experimental de leveduras, o Michel trabalha com caracterização e conversão de biomassa, a Sandra trabalha com produção biológica de biogás, a partir de resíduos orgânicos, e o Adilson trabalha com biorefinaria e química de biomassa. O laboratório associado é Araraquara, nós temos 658 metros quadrados, o custo foi de 1.479.000, 0,43.000, foi inaugurado em agosto, e quem comanda esse laboratório, quem coordena o laboratório é o professor Nelson Estradiotto, e aqui tem os pesquisadores que são vinculados a esse laboratório. As linhas de pesquisas que são desenvolvidas por aqueles pesquisadores, então, nesse laboratório, o professor Nelson comanda, tem os pesquisadores, alguns pesquisadores têm salas próprias ali, laboratório próprio, e eles desenvolvem todas essas linhas e pesquisas além. Então, essas, então, vocês veem que cada laboratório associado, nós procuramos agregar aquele pessoal que trabalha em bioenergia para fazer pesquisa. O laboratório associado de Assis, que foi inaugurado também em 2015, são 230 metros quadrados, quem coordena é o Pedro de Oliva Neto, tem um pesquisador associado, um laboratório menor que o Dario Apel Palmieri, e tem as linhas de pesquisas ali, desde estudos de pré-hidrólise, utilização de resíduos e otimização de tecnologia de produção de etanol e mobilização enzimática. O laboratório associado em Botucatur, eles são dois, são dois módulos, um de 560, que é 300 mais 260, então, a área construída total foi, mas tem um módulo de 300 e outro de 260. Esse é o custo que ficou o laboratório, foi inaugurado em maio de 2016, sendo que um trabalha, os coordenadores desses dois laboratórios são o Edivaldo Aparecido Amaral da Silva e o Saulo Felipe Sebastião Guerra. Tem os pesquisadores ali vinculados, que é o Edivaldo Domingo Velini e o Kreber Pereira Lanz. E aqui as linhas e pesquisas vinculadas a esses dois laboratórios, que são tecnologia de produção de biomassa, análise energética e socioeconômica, prantio e colheita mecanizadas de espécies florestais, análise de fluxo energético de culturas florestais e enfardamento de paliços de cana-de-açúcar. Eles são desenvolvidos. Aqui o de Guaratinguetá, 469 metros quadrados, que nós construímos. Esse laboratório é coordenado pelo professor José Lúcio Silveira e tem o Celso Eduardo Tuna. E as pesquisas vão desde produção de hidrogênio, gaseificação de biomassa, análise técnica, econômica e ambiental de híbridos, sistemas de energia renováveis e análise técnica, econômica e ambiental de produção de biocombustílio. Outro laboratório associado foi o de Ilha Solteira, 455 metros quadrados, inaugurado em julho de 2016, já está em pleno funcionamento. O coordenador é o Ricardo Alan Vertu Ramos e tem os pesquisadores, o Cássio e Newton. E as linhas de pesquisa, também planejamento energético, geração e ecogeração, produção de biocombustíveis, motores e combustão interna, energias renováveis regionais, fontes alternativas de energia, termo-economia, eficiência energética e otimização de processos e equipamentos. Eles acabaram agora de entrar nesse Rota 2030 e estão concorrendo ali com o projeto. O laboratório associado em Jabuticabal, 597 metros, na realidade, são dois laboratórios, um de 448 metros quadrados e um de 149. Eles são coordenados pelo Afonso Lopes e pela professora doutora Helena Gertrude Macedo Lento. Então, nós temos ali diversos pesquisadores que atuam junto a esses dois laboratórios aí. E as linhas de pesquisa, que vocês podem ver, que é diretamente relacionado com a bioenergia, com a biorefinaria, com uma das três linhas bases do Programa de Pós-Graduação em Bioenergia. Bom, um outro laboratório que foi um dos últimos, em junho de 2016, é esse aqui que tem em Rio Claro, do qual eu sou coordenador, são 260 metros quadrados. E aqui, nesse laboratório, eu tenho a linha de produção de biomoléculas em interesse industrial, utilizando resíduos industriais. Então, possui nele uma série de fermentadores, dos quais, financiados por processos da FAPESP, foram financiados pela FAPESP. Então, tem fermentadores desde o multifóco, trabalhando com 200 ml, como fermentador trabalhando com 10 litros de meio de cultura. e o de São José de Rio Preto, também 450 metros, um preço um pouco mais alto, porque ele foi construído... tem dois andares, e a coordenadora, Eleni Gomes, e os pesquisadores ali, tem o Roberto da Silva, Maurício Bosco, João Claudio Tomel, Gustavo Rodrigues, José Geraldo Nery. E as linhas de pesquisa, são geralmente... Ali que eles trabalham é hidrógase biomassa, bioprospecção de micro-organismos, produção de biodiesel por rota enzimática, sustentabilidade social e econômica. Então, vocês veem que a Unesp optou por esse modelo, que é ter um laboratório central maior, onde os pesquisadores que estão sendo contratados são alocados nesse laboratório, e os laboratórios associados que foram oferecidos para aqueles docentes que trabalham com bioenergia nos diversos campos da Unesp. Então, nós temos um total de área construída de 4.963 metros quadrados, e o custo total ficou em 12 milhões na época. Bom, os investimentos em recursos humanos pela Unesp eram previstos pelo menos 8 pesquisadores, mas, com a crise que aconteceu, a Unesp contratou 4 pesquisadores. O Michel Brienzo, que trabalha com produção de biomassa e caracterização, a Sandra, que trabalha com biogás, o Jefferson, que trabalha com evolução de eleveduras, e o Adilson Roberto, que trabalha mais na área de bio-refinaria e com a questão da lignina. Nós temos somente quatro técnicos administrativos contratados, um é o Luiz, que é o nosso administrativo, o Kleber, que é um operacional, assistente operacional, a Edna Maria Silveira Santos, que é agente de vigilância, e o Roberto Ferreira Dias, que é agente de vigilância. Isso é o recurso humano que nós temos atualmente no laboratório central. Como vocês veem, a Unesp é espalhada pelo Estado, e onde estão esses pontinhos vermelhos é onde nós temos os laboratórios associados, e aqui o laboratório central da Unesp. Bom, quais são os desafios que eu falei para vocês? O primeiro desafio nosso, pelo menos dentro da Unesp, é uma maior integração dos laboratórios associados. Então, esse ano, eu comecei, por exemplo, a fazer reuniões com o pessoal do laboratório associado para a gente ter uma maior integração, desenvolver projetos em conjunto, para que nós temos uma aproximação maior e um desenvolvimento maior no tema do qual nós estamos vinculados. Um segundo desafio, que é a preocupação minha, que é a preocupação do Gonçalo, que é a preocupação do Labar, e que é uma preocupação da Capes em relação ao programa também, que é a questão de uma integração maior entre as três universidades em desenvolver projetos conjuntos. Porque, até agora, nós estamos, assim, cada universidade desenvolvendo seus projetos próprios e não nos aproximamos ainda. mas nós precisamos fazer. Nos temáticos, nós já aproximamos os laboratórios associados, mas nós precisamos desenvolver grandes projetos para aproximar as três universidades e, realmente, mostrar para a Capes que o programa é interinstitucional, que são três instituições que estão participando disso daí. Então, esses são os desafios que eu acho. embora nós já tivemos muito obstáculo pela frente, nós estamos suprantando e muitos vão aparecer e nós deveremos trabalhar para vencer esses obstáculos também. Então, esse é o modelo que a Unesp optou de construir um laboratório central e laboratórios associados e fazer uma relação cada vez melhor entre os associados e também uma relação cada vez melhor entre as três universidades no desenvolvimento de projetos em conjunto. Então, aqui, essa é a página do IPB e da Unesp, aqui ele está vinculado à pró-reitoria de pesquisa e aqui o nosso programa de pós-graduação, o site usp.br que nós temos aí. Então, eu falei rápido, é mais ou menos isso que eu tenho que falar, eu vou dar aula logo em seguida, agora às duas horas também, eu dou aula de quarta-noite, quinta-tarde e sexta-de-manhã. Então, vocês veem que, e além disso, eu corro lá no IPB, venho para cá, corro com meus alunos também, tenho seis, sete alunos no laboratório, então, é bastante corrido. E estou aberto a perguntas agora, o pessoal aí que queiram fazer perguntas, eu deixo aí para a gente poder dialogar. Eu tenho alguns comentários. Primeiro, é muito impressionante, é muito impressionante o número de unidades que a Unesp tem, e o número de professores e as diferentes competências. Eu acho que você, primeiro, esse programa da gente de bioenergia, que eu acho que é fantástico, por incrível que pareça, é talvez o único, o primeiro, certamente, e o único de integração entre essas três universidades estaduais, que todo mundo reconhece, que estão entre as melhores do país. O desafio que você, quer dizer, sem dúvida nenhuma, nós somos um programa interinstitucional, até porque a entrada dos alunos é uma só e tal, essa coisa toda. E a pandemia, embora esse programa já tenha nascido, ele já tenha nascido online, você lembra, a gente dava as aulas, cada uma das unidades tinha um centro, o professor ia naquele centro, e aquele centro transmitia, gravava as aulas, não sei nem se era gravado, eu acho que gravado não gravava, não é? Mas transmitiam o... Vamos, Jonas. Eu acho que gravava assim, porque, inclusive, no início, eu estive aí na Unicamp, porque a Unicamp utiliza muito lá da faculdade de letras, de educação, e justamente eu trouxe um responsável pelos sistemas da Unesp para justamente verificar o da Unicamp, porque ali tinha um pessoal que editoriava, fazia tudo, então eu trouxe, eu falei, olha, nós precisamos implantar isso também na Unesp e na USP, para que seja uma coisa única e que não fique só a cargo da Unicamp, porque, inclusive, a Unicamp depende da faculdade de letras ali, e quando essa faculdade estiver utilizando no seu máximo, como que nós faremos? Então, eu justamente convidei, e foi uma pessoa da USP também, para justamente verificar em loco aquela questão da editoração, da sala ali da faculdade de letras ali, que eu achei sensacional. Pois é, Jonas, e você vê que já naquela época, apesar dessas dificuldades do ponto de vista tecnológico, o programa já começou com esse esforço, esse esforço, porque a gente sabe perfeitamente que a gente precisa, quer dizer, tem muitas empresas de inovação que têm uma vantagem enorme se tiverem profissionais, seus profissionais ou alguns de seus profissionais fazendo um doutorado nessa área específica da bioenergia. e como é que a gente consegue fazer isso se as aulas forem todas as aulas presenciais, o aluno tiver... A gente não consegue, a gente não consegue. Então, o nosso curso já nasceu com essa preocupação e aí eu vou dizer o seguinte, a pandemia, embora ninguém desejasse isso, essa imensa tragédia, ela acabou gerando uma evolução nisso aí. Eu tenho a impressão, Jonas, que a gente agora... Olha agora aqui, nosso evento, nosso evento está sendo transmitido ao vivo, fica gravado e na nossa experiência, na nossa experiência, depois que a gente tem a transmissão, essa transmissão é vista ainda por dezenas, às vezes centenas de pessoas. Quer dizer, a gente não conseguia fazer isso há dois anos atrás. Eu vou mais além, Gonçalo, porque nós inovamos, realmente nós inovamos. E agora está aí essa questão, a pandemia veio para dar uma afirmação nessa questão, porque, por exemplo, eu não preciso mais mandar meu aluno, se eu quero que meu aluno faça uma disciplina, vamos supor, de um outro programa de pós-graduação aí na Unicamp, se essas disciplinas forem dadas via remoto, o aluno não precisa se deslocar. Assim como eu falo que, por exemplo, a Unesp tem espalhada por todos esses campos, ela tem salas de videoconferência. Então, por que eu preciso mandar meu aluno uma hora ir lá para Araraquara se ele pode, se essa aula for dada presencial lá e remota para os demais, isso facilita. Isso é uma coisa excelente. Eu acho também, Jonas, eu acho que agora, depois da pandemia, com a facilidade que a gente agora tem, por exemplo, eu aqui, eu agora estou em Leus, em uma missão de cacau. Então, eu consegui manter os nossos seminários, quer dizer, no passado eu teria que, não vai ter seminário essa semana, por algum momento, manter exatamente do mesmo jeito, enquanto um lugarzinho e tal, onde tiver internet, a gente consegue. Então, eu acho o seguinte, nosso curso, ele é integrado do ponto de vista de que o ingresso é um só, os alunos acabam interagindo e tal, mas agora a gente efetivamente tem a oportunidade de pegar todo esse parque, por exemplo, como esse que você acaba de apresentar, todas essas especialidades que nós temos, dos diversos professores que você colocou. Por exemplo, eu, sinceramente, não sabia que vocês tinham uma unidade de motorização, que tem gente trabalhando com célula combustível. eu não sabia. Ou seja, tanta coisa que a gente faz que aqui os nossos institutos de pesquisa, a gente precisa, Jonas, agora sim, é por isso até que eu convidei você para vir falar aqui para a gente hoje, para falar da Unesp. O Labate vai falar para a gente na semana que vem para falar também da USP. A gente tem falado sempre das coisas que a Unicamp tem feito, mas agora a gente tem a chance ser real de integrar os três programas e eu diria até que esses seminários que a gente tem toda quinta-feira, que hoje em dia já é uma disciplina, que os alunos das três universidades podem cursar, é o ponto, Jonas, onde a gente vai saber cada um de nós o que o outro faz, porque no nosso dia a dia, como você acaba de mencionar, é aula disso, é aula daquilo, aula de noite, então a gente não tem tempo. A realidade é essa. Então, eu acho que a pandemia está nos trazendo essa oportunidade efetiva de integração. Muito impressionante a quantidade de coisa que vocês têm, que vocês fazem e você também comentou, mas só para reforçar, o fato de ter tido o programa de bioenergia, houve a possibilidade das universidades contratarem professores específicos para esse programa, assim como de vir recursos específicos para a estruturação física. infelizmente na Unicamp nós estamos tendo dificuldade na construção dos prédios que vocês já conseguiram, com muita eficiência. Com muita eficiência. E outra coisa, viu, Gonçalo, que eu acho... Há duas semanas atrás eu pude visitar o Instituto de EMAR da Unesp ali em São Vicente, e ali tem uma quantidade de equipamentos que eu acho que a comunidade da Unesp, da Unicamp da Unesp, nós precisamos aproveitar essa oportunidade dos equipamentos que estão nessas três universidades. Quando nós precisamos, nós não precisamos mais multiplicar equipamentos, nós precisamos sim ter um relacionamento bastante grande para a utilização desses equipamentos. Às vezes, os nossos alunos têm lá uma certa dificuldade de utilizar o equipamento e sem saber que em algum lugar lá tem o determinado equipamento que eles estão precisando. Então, nós precisamos realmente aprofundar cada vez mais para justificar o dinheiro gasto nos equipamentos e utilizar esses equipamentos. Jonas, eu concordo que a gente tem que integrar são os cérebros. Integrando os cérebros, a gente tem que parar de comprar os equipamentos e otimizar a utilização deles. só um detalhe nessa última seu slide de informações para a gente colocar o nosso portal, o portal da BNRG, que tem funcionado super bem, porque lá a gente tem todos os alunos e professores consumarem o que fazem. E eu diria que isso no estabelecimento de relação com o setor produtivo, com o setor público, na elaboração de políticas públicas, é extremamente importante. sem dúvida, sem dúvida. Meu amigo Jonas, te agradeço demais. Eu não sei se tem algum colega aí, alguma pergunta, alguma questão a levantar. Bom, se não tiver, Jonas, até porque você agora já vai dar aula, né? Mais uma. Vou dar aula. Eu vou a turma da graduação agora. Te agradeço muito, como eu disse, teve transmissão online pelo nosso canal do YouTube e isso fica gravado no nosso acervo. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a todo mundo, despedindo. Semana que vem nós vamos ter o professor Labate fazendo uma coisa parecida, falando no programa da USP. Esse material, como eu disse, fica gravado. Jonas, pode nos servir até para que outras instituições entendam a forma como a gente está desenvolvendo esse trabalho. O trabalho está evoluindo. A gente vai entendendo como é que ele tem que ser feito à medida que a gente vai fazendo. A verdade é essa. E eu estou extremamente feliz e satisfeito com o poder que o nosso programa está tendo. Só o número de alunos que você mostrou, só na Unesp, mais o que nós temos na USP e na Unicamp espalhados pelo país, por empresas, pelo setor público, é extraordinário. Bom, então, a gente, a semana que vem vai ter o professor Labate nos falando da USP e na semana subsequente, eu tenho a impressão que já é o último seminário do semestre, nós vamos ter o presidente da Volkswagen, com quem nós estamos, o Pablo Desi, com quem nós estamos estabelecendo uma cooperação muito forte para o desenvolvimento da motorização etanol, da bioeletrificação, a etanol, o Jonas, que, na minha opinião, é o caminho. A gente conseguir nessa locomotiva, e tudo indica que nós vamos conseguir, e o Pablo, eu brinco, mas é o maquinista dessa locomotiva, porque ele está no setor privado e desenvolvendo isso e obtendo financiamentos vultosos, com esse objetivo, eu tenho a impressão que a coisa vai no bom caminho. Pessoal, então... Eu acho que, quando se tem vontade, a coisa vai para frente. Jonas, muito obrigado, amigo, pelo seu exemplo. Eu que agradeço. Pela inspiração e por esse super trabalho. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom trabalho e bom fim da semana. Até logo. Até logo.